Agora você para pra pensar comigo, para pra pensar comigo, como é que a mente do cidadão, a mente da situação, a mente do homem, da pessoa, a mente fraca da pessoa, tem um Deus que fala, tem um Deus que orienta, tem um Deus que dá as diretrizes, tem um Deus que mostra o caminho, pra que tudo seja devidamente posto no seu devido lugar, um Deus que resolve fazer tudo do modo dele, do jeito dele, por quê? Porque ele é Deus, é só por causa disso, porque ele é Deus, porque ele cria uma essência, ele cria um perfume, ele cria uma fórmula exclusiva, por quê? Porque ele é Deus, é porque ele é Deus, porque ele é o dono do tabernáculo, porque ele é, ele é lá dentro a figura típica de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, e ele não aceita nenhuma imitação, ele não aceita que ninguém vai fazer algo como réplica do poder, da autoridade, do fogo santo, que é pra ser colocado lá no lugar santíssimo, no incensário, Deus criou esta forma e disse assim que vai acontecer, vocês vão usar esse incenso, veja Êxodo, Êxodo capítulo de número 30, versículo 37, diz, Porém, o incenso que fareis, segundo a composição destes fareis, para vós mesmos, santo será para o Senhor, santo será para o Senhor, esse incenso, esta composição específica é para o Senhor, louvado seja Deus, aí Levítico capítulo 16, versículo 12 ao 13, diz, o fogo que é usado para acender esse incenso, deveria vir do próprio altar do incenso, o fogo não podia sair de outro lugar, o fogo teria que sair do próprio altar do incenso, agora Anadab e Abiú, eita Jesus, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 23, os dois dos quatro filhos de Arão, esses dois aí, é, porque a derrota nunca vem sozinha, é, é, quando você vê negócio assim, é, formulando um negócio assim, vamos aí, vamos criar uma fórmula aqui, não, é duas cabeças pensando, não, uma só, não, aqui, não é, não, não vem sozinha não, é, não, não vem sozinha não, é duas cabeças pensando, as duas cabeças pensando besteira, as duas cabeças pensando assim, ah, mas que negócio que é esse, que fogo é esse, que tem que ser só de lá, porque que esse fogo tem que ser do só do altar, porque que nós não podemos levar um fogo também, eita, meu Deus, falo mesmo, aí, por que que nós não podemos levar um fogo também, ah, que povo chato, hein, por que que não tem que levar um fogo também, não podemos levar um fogo também, ah, que iabiú, nós somos irmãos, Arão é nosso pai, Arão é o sacerdote, não, Arão, nós podemos ir, como assim, nós estamos, e veja bem, que os filhos de Arão não eram sacerdotes, eles eram levita, e a ordenança era apenas para o sacerdote, eles agora vão achar assim, não, mas nós somos filhos de sacerdote, nós podemos entrar no santuário, e muito mais além, nós podemos levar o fogo, para que que tem que pegar fogo do altar, vamos levar o fogo daqui, eita, Deus, falo mesmo, tem muita gente achando que o negócio é fácil assim, para que pegar fogo de lá, vamos levar o fogo daqui, já vai aceso, eita, o fogo já vai aceso daqui, ninguém precisa chegar lá e pegar fogo do altar, não, não, o fogo já vai aceso daqui, vamos levar o fogo, eita, não sabendo eles, eita, capítulo 10, está aqui, Nadab e Abiú invalidaram, é, Nadab e Abiú invalidaram o sacrifício, quando a pessoa bota as coisas de Deus para ser invalidada, ele está desonrando o sacrifício, está desonrando o altar, e está desonrando muito mais o dono do altar, o que preparou o fogo, o que criou o fogo, o dono do fogo, ele está desonrando, ele está invalidando, então percebe, que o que mais acontece hoje, nos dias atuais, são pessoas invalidando o sacrifício de Jesus Cristo, se apresentando diante do seu altar, com fogo estranho, e diz, é Deus, não é? E diz, é de Deus, não é? Tem muita gente confusa, achando que é de Deus, uma coisa que não é de Deus, e aí é muito fácil detectar, porque lá onde eu acabei de ler, de Malaquias, o versículo, capítulo 3, o versículo 18, que diz que, outra vez vereis, a diferença, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto, você vai conhecer as obras da pessoa pelos frutos, porque é como se conhece uma árvore, conhece pelos frutos, a pessoa vai apresentar um fogo estranho, e você que não tem discernimento, vai achar que é um fogo de Deus, e é por isso que muita gente anda meio que confuso, meio que me atribulado da vida, porque está recebendo fogo estranho, achando que está recebendo fogo do altar, do incensário. O negócio é sério, gente, não é brincadeira, não. E esses dois rapazes aqui, eles morreram diante do Senhor. É, morreram diante do Senhor. Veja aqui o versículo primeiro. Não havia nenhuma palavra direcionada para eles, faça isso, não. Não havia nenhuma ordenança para Nadab e Abiú fazer o que eles fizeram. Eles fizeram por conta própria. E tudo que você faz por conta própria, pela tua própria vontade, pela sua empolgação, pela sua precipitação, pela sua vontade de aparecer, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai dar certo. Vai dar ruim. E deu para Nadab e Abiú. Ah, mas eles eram filhos de Arão. E daí? Deus não poupa. Não é porque você é filho de pastor, filho de pastora. Deus não poupa. Deus não vai poupar. Porque você tem que validar o sacrifício. Você não pode invalidar o santo. Achando que é santo e, no entanto, é profano. É profano. Se você mistura as coisas, se você mistura santo com profano, é sinal que você não está tendo discernimento. Você não teve ordem para isso. Não teve ordem, nenhuma direção de Deus para isso. Então não tem como misturar. O mundo hoje, as igrejas hoje, os templos hoje, estão tudo uma bagunça. Você não sabe mais quem é crente e quem não é crente. Você não sabe mais quem é cristão e quem não é cristão. O negócio está tão sério, mas tão sério, que hoje eles estão invalidando o sacrifício. Eles estão oferecendo no altar ovelha manca, coxa. Eita, Jesus. Vou falar, Jesus. Estão oferecendo no altar de Deus hoje qualquer coisa. Qualquer coisa estão oferecendo. O que é importante para eles é fazer o que eles acham que é certo. Estão invalidando o sacrifício diante do altar. Jesus não deu ordem para fazer nada. Mas eu vou fazer, porque sabe como é que é? Eu sou filho de sacerdote. Ah, eu sou filho de pastor. A minha mãe é pastora. O meu pai é pastor. Eu sou o instrumentista da igreja. Eu sou o quinto carimbador, não sei da onde. Eu sou o mídia da igreja. Eu sou... Ah, seja lá quem você é. Seja lá quem você é. Cuidado de colocar fogo estranho. Cuidado. Mexer com fogo é se queima. Ainda mais estranho. Fogo estranho não tem como. Tudo que é estranho duvida. Vou falar. Para começar. Se é estranho, tem alguma coisa errada. Sim ou não? Sim ou não? A palavra está dizendo que nadar biabiú, pegar o incensário, colocar o fogo estranho, já não é coisa boa. Já não é coisa boa. Já levar o negócio estranho, já não dá certo. Já não vai dar certo. Levar fogo estranho, não vai dar certo. Não vai dar certo. Está estranho. Mas que situação estranha. Então, desconfia. Não, mas que situação estranha. Eu fui num culto ali, irmão. Cheguei lá e vi um negócio estranho. Ei, então, ó. A senhora eu fui numa igreja, tal assim. Cheguei lá e vi um trem estranho, assim, no altar. Ei, ó. Pastor, eu fui num congresso e cheguei lá e vi tanta coisa estranha, então, ó. Eita, meu Deus. É. Você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperta. Pastor, eu fui num lugar. Pastor, eu entrei num canal aqui que estava um negócio estranho, ó. Ele está, ó. Sai fora. Você precisa ter discernimento. Pastor, do que você está vendo, do que você está frequentando, do lugar que você está indo. Qual é o fogo que está lá? É estranho, pastor? Então, ó. É fogo de Deus? Então, prepara para ser queimado. Glória a Deus. Prepara para ser liberto. Prepara para ser uma besta. O tição aceso. Mas não é, não. É fogo estranho? Então, vaza. Vaza, senão você morre. O negócio é sério. Aí, veja. Versículo 2 do capítulo 10. Então, saiu fogo de diante do Senhor. Ah, vai mexer. Vai mexer. Vai, vai lá. Vai lá esperto. Vai lá espertão. Vai espertona. Vai espertona. Vai lá esperta. Vai lá espertão. É, vai. Vai lá com o seu licensário. Ô, meu Deus. Deixa eu me ajeitar aqui. Vai lá com o seu licensário. Vai lá com o seu fogo estranho. Vai. Vai lá com o seu fogo estranho. Que o negócio vai começar a ficar sério aqui. Então, versículo 2. Então, saiu fogo de diante do Senhor. E os consumiu. E morreram. Morreram. Perante o Senhor. Vai lá oferecer fogo estranho. Vai colocar a mão. É. Vai mexer com fogo. Vai mexer com fogo. Se você vai mexer com fogo. Não vai levar o estranho pra misturar com o santo, não. Ah, ah. Não dá certo. Misturar santo com profano. Não dá certo. Aí, o que aconteceu? Os filhos de Arão. Desceu fogo. De Deus. E consumiu. Ó. Ah, mas foi tão inocente, pastor. Eles foram lá inocentemente. Ah, ah. Eles sabiam. Quando você não sabe do negócio, é diferente. Eles eram filhos de Arão. Eles estavam cientes das leis de Levítico. Eles estavam cientes. Eles viviam juntos. Ele via as práticas de Moisés. Ele via as práticas de Arão, sacerdote. Como é que tinha que proceder. Ah. É por isso que o Zá, o Zá, o Zá, quando tocou na arca, foi fulminado. Porque o Zá era sobrinho de Davi, filho de Abinadab, cuja arca tinha ficado 20 anos na casa de o Zá. Ele sabia como manusear a arca. Ele sabia que não poderia tocar na arca. E, no entanto, ele tocou e foi fulminado. Então, quando você sabe do perigo e você vai continuar botando a mão no perigo, você está buscando morte para a sua vida. Quando você não sabe da situação, é diferente. Deus não cabra do inocente. Tempo da ignorância. Deus não leva em conta. Mas a pessoa mora na casa de sacerdote, conhece as leis, conhece a forma que tem que fazer e vai fazer errado, vai ser fulminado. Hã? Hello? Vai ser fulminado. Desculpa lá, mas é a verdade. É a verdade. É a verdade. O Senhor mandou fogo. Saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e ali diante do Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é, o que o Senhor falou dizendo, serei santificado naqueles dias que se cheguem a mim e serei glorificado diante do povo. O Senhor já havia falado. O povo, porém, o Senhor já havia falado diante do povo. Porém, Arão, ó, se calou. Versículo de número 3. Arão, ó, quando viu que os filhos dele foram fulminados pelo fogo do altar, Arão, ó, era filho dele. Era filho deles. Obrigado, irmãos, que têm ajudado pelo PIX, tá bom? Deus abençoe. Era filho deles. Então, entenda isso aqui. Agora Moisés vai chamar os dois filhos deles. Moisés chamou Amisael e Eusafã, filho de Uriel, tio de Arão, e disse, chegai e tirai vossos irmãos de lá. Moisés chamou Amisael e Eusafã, filho de Uriel, tio de Arão, chamou lá os primos terceira classe, quarta classe, sei lá. E disse, chegai-vos e tirai vossos irmãos diante do santuário, para fora do Arraial. Mandou eles entrar lá, tirar os corpos e levar para fora do Arraial. Por quê? Porque morto não podia ficar ali dentro junto com eles. Era impuro. Então, seria que ser levado para fora do Arraial. Então, chegaram e levaram-nos as suas túnicas para fora do Arraial, como Moisés havia dito. Agora Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Elieza e Itamar. Moisés agora vai falar para os filhos dele. Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vértices, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Gente, foi um fogaréu. Não, não foi um fogo, foi um incêndio. Moisés chamou os meninos para tirar os corpos de lá de dentro do santuário e levar para o Arraial. Moisés agora deu direção, deu ordem, deu ordenança e disse, olha, vocês agora vão tapar a cabeça de vocês, vão se santificar para não acontecer igual aconteceu com eles. Moisés disse para os seus filhos e disse mais, e todos vocês vão lamentar a morte dos seus irmãos. Por quê? Vão lamentar, porque o Senhor causou um incêndio. Ah, o Senhor causa incêndio. O Senhor causa incêndio. O fogo pega e alastra. Incêndio alastra o fogo. Se você pensar que o negócio é brincadeira, então mexe. Se você achar que o fogo não alastra, então mexe. Vai colocar o profano junto com o santo para você ver. Vai botar o fogo estranho no altar de Deus para você ver. Vai mexer com coisa santa e misturar com o profano para você ver o que vai acontecer. Desce o incêndio. O fogo pega, o negócio fica sério. Eita, cantura ergue a dobia. Ele anda a sobe. E agora o Senhor, vou encerrar aqui agora. Agora o Senhor disse. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais. Porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Agora vou entrar no que eu li. E falou o Senhor a Arão, dizendo. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não beberão. Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Olha essa palavra aqui. Eu vou tocar nesse assunto. É preciso. E eu já vou orar. Qual foi a ordem de Deus para Arão, sacerdote? Nem você, nem os seus filhos, beberão nenhum tipo de bebida. Não pode nada, pastora. Não. Ah, mas foi só para a geração de Arão. Não. Foi para a geração de Arão e para as futuras gerações. Quer servir a Deus? Quer pregar no altar do santuário? Quer fazer a obra, então larga a mão da bebida alcoólica. Fala o mesmo. Não vai misturar o santo com o profano. Tem homens que pregam bêbado em cima do altar. Eita! Ele andassou! Eu conheci. Eu conheci. Lá na França. Lá em Paris. Pastor que prega. Bêbado. É embriagado. Ah, tá pensando que é brincadeira? Tá pensando que é mentira? Eu conheci. Pastor que toma todas. E eu conheço. É em Portugal. Pastor que toma todas. Ele, os filhos, a família, a igreja. Tudo, ó. É. É. É isso aí. Aí vai misturando o santo com o profano. E acha que Deus esqueceu a terra. Que Deus não tá vendo ninguém. Aí pode, pastora. Depois do culto, sentar todo mundo nas mesas e tomar uma cervejada. Pode. 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 Só não pode ir pro céu. Pode. Pode sim. Pastora, nas confraternizações, pode tomar um vinho? Pode. Toma vinho. Toma vinho branco, vinho verde, vinho preto, vinho vinho. Toma. O rosê, não sei o que, dá-se tanto. Vai tomando champanhe. Vai tomando uísque. É. Vai tomando as bebidas aí tudinho. Vai tomando. Zé Pilita, nas tuas costas. Eita. Fala o mesmo. Zé Pilita, nas tuas costas. Fala o mesmo. Na sua cacunda. É. E aí, Moisés vai dar uma direção pra Arão. Arão, versículo 8. E falou Moisés a Arão, dizendo. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não beberês. Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo. Perpétuo. Será isso entre as vossas gerações. Entre as vossas gerações. Entre as vossas gerações. Isso é o estatuto perpétuo. O que que é perpétuo? 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 Eita. Remandará sóbria. E aí, o que tem de muita gente já morta espiritual, não é brincadeira. O que tem de gente morta espiritual, não é brincadeira. Não é. Não é brincadeira. E o que tem de templos, de denominações, que estão misturando o santo com o profano, não é brincadeira. Tem pessoas amasiadas participando de santa ceia. Tem pessoas no mundo do homossexualismo ou da homossexualidade participando de santa ceia. Tem pessoas na prostituição participando de santa ceia. Tem pessoa bebendo, fumando, em adultério participando da cerca da mesa do senhor. Cantando na igreja, pregando na igreja, louvando na igreja. E o povo tá misturando o santo com o profano. Eita. Tá pensando que é brincadeira? E aí, quer que o fogo der. Não desse fogo nenhum, não, gente. É fogo estranho. Para com isso. Aí, não tem libertação na igreja. Não tem batismo com o Espírito Santo. Não tem mudança de vida. Não tem transformação de ninguém. O negócio é estranho. Sabe? A pessoa pode casar cinco, seis vezes. A pessoa pode ficar amasiada. Pode ficar amasiada aí, é juntada. A pessoa pode fazer contrato de casamento. E pode continuar dentro da igreja, atuando de forma normal. Como se isso fosse normal. Isso não é normal. Isso é, no mínimo, estranho. Isso é, no mínimo, estranho. Os jovens estão todos em fornicação. Dormindo na casa da namorada. Dormindo na casa do namorado. E de noite vai tocar na igreja. Falo mesmo. Isso é, no mínimo, estranho. A mulher vai, larga o marido e vai casar com o baterista da igreja. Isso é estranho. Isso é, no mínimo, estranho. É. Isso é, no mínimo, estranho. Isso é fogo estranho. E tem um monte de gente estranha seguindo os estranhos. Falo mesmo. Aí, o Evangelho de João, capítulo 10, diz que... As minhas ovelhas não ouvem a voz do estranho. Vou orar agora. Se deixar, eu falo mais uma hora. Se deixar, eu prego mais uma hora aqui, gente. Tranquilamente. Tranquilamente. Porque as coisas, hoje, estão desta forma. O negócio está tão sério. Que hoje, para você frequentar uma denominação, você vai... Você não sabe nem como é que você chega hoje dentro da denominação. Você não sabe se dentro da igreja é um clube ou se é uma igreja. Você não sabe mais o que é. Você não sabe mais. Você não consegue detectar mais onde é que você está. Você não consegue mais detectar. E tem um negócio. Quando se fala um pouco de muita liberdade, tem aquelas que fecham demais. Que são as religiosas. Que trancam, que aportam, botam assim um negócio de animal no olho. Assim, fica assim. Só olha para cá. Não vê nada. Só fica assim. Então, gente. Pelo amor de Deus. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Entender que Deus não aceita essa mistura. Deus não aceita essa mistura. Deus não aceita essa bagunça gospel. Essa bagunça gospel. Deus não aceita isso. Deus não recebe. Você tem que mudar. A obra de Deus não é dessa forma que se faz. É santidade ao Senhor. Santificação. Seguir a paz com todos. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí tem muita gente preocupada com que esse cordão vai para o céu. Não, não vai não. Quem vai sou eu. O cordão fica. Está preocupado com isso aqui? Enquanto a sua igreja está cheia de fogo estranho. Tem gente no adultério. Tem gente na fornicação. Pecado de morte. Pecado de morte. Pecado interno. É pecado de morte. Mentira. Lassívia. Pecado da fofoca. Da raiva. Da mágoa. Da falta de perdão. Tudo isso aí. Tem aí. Está tudo isso aí no altar. Está todo mundo aí no altar. E aí você fica olhando para... Hello. Que fogo estranho é esse aí? O que fogo estranho é esse aí? Ah. Que fogo estranho é esse aí? Vamos orar, gente. Vamos orar que eu já preguei uma hora de manhã. E essa palavra já é o bastante para você sair daí hoje. Entendendo que você não pode ficar misturando as coisas. Porque o salmo primeiro. O salmo primeiro. Salmo de Nuro primeiro. Diz. Bem-aventurado o varão. Que não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Não são assim os ímpios. Mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo. E nem os ímpios na congregação dos santos. Então veja bem. Aquele que use de engano na casa do Senhor não ficará. É eterno e poderoso Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado Senhor. Porque essa gente não está firme diante do Senhor. Esse povo que anda misturando o pecado com o santo, profano com o santo, não vai ficar firme diante do Senhor. A tua palavra não mistura, Pai. A tua palavra é como água e óleo. Não se mistura o santo com o profano, não. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Pai, a tua palavra diz, aqui no versículo que eu li, versículo 10, capítulo 10 de Levítico. Para fazer a diferença entre o santo e o profano. Entre o imundo e o limpo. Pai, hoje está uma bagunça, Jesus. Tenha misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Por pensamento, por palavras e por obras. Santificamos, ó Deus, na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Venha pelejar em nosso favor. Venha nos livrar, nos guardar, nos proteger de todo o mal. Esconde-nos debaixo das tuas mãos potentes e poderosas. Liberta-nos de todo o sentimento ruim. Pai, passa o teu sangue nos ombros e nos postos na nossa casa. Liberta esta pessoa. Trabalhe na mente dela. Trabalhe no coração dela. Passa o teu sangue, Senhor. Nos quatro cantos desta casa. Entra com libertação. Entra com cura. Entra com milagre. Entra com sinais. Faz acontecer seus prodígios, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que onde tiver dois ou três reunidos no teu nome, o Senhor estaria em nosso meio. Tem uma equipe de oração que já está a posse, Senhor. Já orou comigo pela manhã. Já está orando agora à noite. E nós oramos uns pelos outros. Para que o Senhor venha trazer, Senhor amado, o discernimento, a sabedoria necessária. Para nós servirmos ao Senhor. Para que nós não venhamos nos misturar com esta confusão que o mundo está vivendo. Com os templos que estão vivendo. Com as denominações que estão vivendo. Nos ensina a nos santificar todos os dias, Pai. Porque a tua palavra nos santifica. Ela é a verdade que nos liberta. Então, nesta noite de oração, cobre esta casa com o teu sangue. Cobre esta família com o teu sangue. Cobre este lar com o teu sangue. Repreenda a fúria de Satanás contra esta família. Passa o teu sangue nos ombrais, portas e janelas. Vai quebrando todo o lar de Satanás contra esta casa. Todo o espírito maligno que tem lançado sua seta, os seus dados contra esta casa. Como diz o Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá. E nem praga alguma chegará à tua casa. Porque o Senhor dará ordem aos teus andes a teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, esta noite. Quebra os laços, corta a lança. Queima os carros no fogo. Aplaca o furor de Satanás contra esta casa. Joga por terra todo o laço de macumbaria, feitiçaria, magia negra, candomblé. Faz acontecer os teus sinais, os teus milagres. Milagres de cura, milagres de porta aberta, milagres de prosperidade, restituição. Papai, esta pessoa que está na fila para poder fazer cirurgia. Esta outra que está com os exames médicos para ser apresentado. Pai, entra hoje. Vai curando, vai libertando. Liberta esta casa, liberta esta família. Liberta esta moça da depressão. Liberta esse rapaz, Senhor amado, do homossexualismo. Esta moça do lesbianismo. Liberta essa pessoa que está lá nas grades, Senhor guardado pelo Senhor. Pai, a maior prisão é espiritual. Entra na papuda, na colmeia. Guarda a nossa entrada em Brasília. Pai, em nome de Jesus, esta noite. Nós intercedemos no poder da oração, papai. Este é o momento em que o Senhor está com os céus abertos. Pai, não existe mais papai sacerdote para ter que entrar no santuário uma vez por ano. Nós temos livre acesso ao chegar até o Senhor e orar. A tua palavra nos diz que aquele que busca encontra. O que bate, a porta se abre. O que procura, acha. Como diz a Bíblia, a tua palavra em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta se abrirá. Oh, Deus, nós estamos batendo na porta da graça esta noite. E é no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus que nós intercedemos por esta família. Esta família que está, querido, angustiada, desanimada, abatida. Esta família que está passando processos com enfermidade. Esta família que está passando processos financeiros. Meu Deus, está atormentada, angustiada, o coração aflito, a alma batida. Eu oro esta noite para que o Senhor venha trazer paz, alívio desta dor. Para que o Senhor venha trazer tranquilidade, Senhor. Paciência para esta pessoa que está acelerada. Que está perdendo o sossego, perdendo o sono. Quantas pessoas, Senhor amado, com dificuldades para dormir. Pai, em nome de Jesus, arranca, Senhor, os pesadelos. Arranca a insônia. Papai, traz paz e espírito para esta pessoa. Porque o teu jugo é leve, o teu fado é suave. Pai, a tua palavra nos diz. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Oh, eterno, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O Senhor não deixará vacilar os meus pés. Aquele que nos guarda não tosque nejará. Sei que não tosque nejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Poderoso na batalha é o teu nome. Pai, entra nesta casa. Abre as portas do trabalho. Abre as portas das causas trabalhistas, pensionistas, aposentadorias. Bate o teu martelo nessas precatórias e inventário. Bate o teu martelo, bate, Senhor, nesta noite, nas aposentadorias. Essa pessoa que teve as suas perícias negadas. Senhor, em nome de Jesus, dá essa palavra positiva nesta noite. Essa pessoa que está orando para passar no concurso federal, no concurso público, passar na prova do OAB. Essa pessoa que está orando, Senhor, para concluir sua faculdade, para abrir sua empresa. Oh, meu Deus, abre esta porta. Pai, nós oramos em conjunto. É uma oração coletiva. É a oração onde o teu povo exerce a fé. Pai, a oração da fé salvará o doente. Se tiver pecado, será perdoado. Bate nesta noite o martelo da justiça nesta casa. Senhor, afasta Satanás desta pessoa. Arranca todo medo, todo pânico. Tracido muito pânico, depressão. Transtorno da ansiedade. Pai, cura esta pessoa dos nervos. Cura esta pessoa, Senhor amado, do estúrbio mental. Cura esta pessoa das dores nas articulações. Nas dores crônicas de cabeça, enxaquecas. Cura esta pessoa, meu Deus, de enfermidades mandadas para o corpo dela. Oh, Pai querido, abre as portas da saúde esta noite. Assim como Pedro chegou de Seneas. Jesus Cristo te dá saúde. Nós oramos esta noite, Pai, nesta casa. Dá saúde a esta pessoa. Pai, em nome de Jesus. Pai querido, abre as portas e mostra o que está acontecendo. Repreenda o ocultismo. Repreenda agora em nome de Jesus. Toda praga lançada sobre esta casa. Cadeias de morte sejam quebradas esta noite. Pai, brilha esta mente. Esta criança que tem autismo. Esta criança, Senhor, que é imperativa. Esta mãe que cuida de idoso. Papai, em nome de Jesus, esta noite. Pai, em nome de Jesus. Abre as portas pra esse empresário. Pra esse microempreendedor individual. Essa pessoa que só quer vencer. Papai amado, com seu comércio aberto. Mas é tanta inveja. Manda por terra esta noite. Eu oro pra na nação de Israel. Para que o Senhor venha trazer os seus muros em volta. Aplacando furor de Satanás dentro da nação de Israel. Traz paz pra Israel. Senhor, as pessoas que oram por Israel são pessoas prósperas. Abençoa a nação dos Estados Unidos da América. Cobre lá com teu sangue, papai, o loirão. Abre as portas, meu Deus. Pai, aqueles que estão pro lado da verdade. Sejam livres de toda retaliação. Livre de toda ameaça, Senhor. Pai, joga por terra o espírito da ameaça. O espírito, Senhor amado, da tormenta, da aflição. Do medo, do pânico. Pai, me brinda. Brinda as minhas irmãs que oram comigo. A igreja online. Os irmãos que oram comigo agora e oram depois no gravado. Abençoa as minhas moderadoras. Brinda elas, todas elas, Senhor. Os irmãos que oram comigo agora. Os inscritos e não inscritos. Papai, brinda-os de toda retaliação. Porque a nossa oração não é uma oraçãozinha fraca. É oração por libertação. É oração pra expulsar o mal desta casa. Então, nesta noite, expulsa esse espírito maligno. De pai, de migrador, cortador, devorador, destruidor. Das finanças desta pessoa. Sai espírito de rato desta casa. Sai espírito que amarra as finanças desta pessoa. Sai espírito devorador desta casa. Bata em retirada. E que o nome do Senhor seja glorificado dentro desta casa, esta noite. Eu oro por todos que oram comigo agora. Vou orar depois no gravado. Abençoa os que são patrocinadores deste canal. Os irmãos que são semeadores, incentivadores, membros do canal. Os irmãos que ajudam, Senhor, as viagens missionárias. Papai, em nome de Jesus, prospera os teus filhos. Abre as portas pra cada um deles. Todos de uma forma direta e indireta. Que tem participado comigo dos atos proféticos. Pai, vai na frente. Vai abrindo os caminhos, papai. Nas casas onde eu vou ficar. Nos lugares onde eu vou passar. No veículo que vai estar me levando. Pai, em nome de Jesus. Dá-nos livramento nas ruas. Nos livra nas praças. Nos homens má, sanguinários, violência. Vai nos livrando, nos guardando, nos protegendo. Protege a todos que oram comigo agora. E vão orar depois no gravado. Eu te peço, Senhor, vá conosco a Brasília. Sela a nossa estadia ali. Pai, que todo demônio territorial venha cair por terra. E que as portas do inferno não venham prevalecer. Contra a tua vontade em Brasília. E nos estados por onde vamos passar. Guarda todos que oram comigo agora. E vão orar depois no gravado. Abençoa todos. Dentro e fora do Brasil. É o meu pedido. É o nosso pedido ao Senhor. Em concordância. Em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Sejam todos abençoados. Amanhã eu faço live com vocês de manhã um pouco mais cedo. Porque eu tenho compromisso à tarde. Tá bem, meus amores? Te vejo no PRA.Valdirene Moreira. Amanhã por volta das nove, nove e meia até as dez. Tá bom? Beijo. Obrigado você que tenha paciência e ficado comigo orando. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau.